Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal de conto E hoje no canal de conto eu trago mais um vídeo pra vocês Sobre a Raíssa, Raíssa Barbosa Raíssa em uma de suas viagens esqueceu uma mameta que ela trouxe lá da fazenda Onde ela guarda as maquiagens, coisa dela Ela esqueceu no aeroporto Só que aí, enfim, viram pelas câmeras e localizaram ela pra devolver Vamos ver o que a Raíssa fala aí nesse vídeo Eu sempre trago essa maleta porque cabe tudo, né? De maquiagem e tudo, ó Já cheiou, né? Eu esqueci ela, onde foi que eu esqueci ela, amigo? No raio-x Esqueci no raio-x, o cara chegou aqui com ela E falou que levou até no antibombas, não foi? Eu fiquei chocada, gente E ele disse que foi olhar na câmera pra ver de quem era Aí viu a minha... Aí me viram com as roupas pretas aqui e falaram da minha... Aí vieram trazer pra mim A minha do raio-x que me reconheceu Reconheceram, aí viram na câmera e falaram Ai, isso, vamos atrás dela Aí vieram trazer a gente com a mala E eu me assustei Eu falei pra ela, essa necessária é quase uma mala de tão grande Eu tenho que trocar... Eu tenho que viajar uma nessa cena Mas essa cabe tudo, gente Eu amei essa Quando você viajar com aquele baú da fazenda? Quando você viajar com aquele baú da fazenda? Eu vou viajar com o baú da fazenda Não, ele vai ser o meu museu Museu da fazenda Então, pessoal O que vocês acharam aí do vídeo? Deixem aí nos comentários E se você não for inscrito ainda aqui no canal Se inscreva Deixe o seu like E ative o sininho Pra toda vez que eu estiver postando vídeos novos Vocês estarem recebendo Um forte abraço a todos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo